Cláudio, depois deste carro já ter ganho aqui à geral, tu leva-lo agora à vitória no T8. Como é que foi a prova? Foi dura, uma prova dura, uma prova que eu sempre quis fazer. O ano passado vim cá para tentar ganhar o T8. Para isso mesmo, para ganhar cá o T8, fiquei a 20 km do fim, o nosso tornador por causa de uma aguazita dentro de uma ribeira e a cena postei forte para ganhar o T8. Como é que foi a corrida? Com algum percalço ou foi tudo muito direitinho? Não, não tive percalços, foi tudo direitinho, a corrida estava muito dura, tive um bocadinho de ponte-aula também, foi uma corrida muito difícil. Satisfeito? Satisfeito, gostei muito. Parabéns. Muito obrigado.